Franquia, eu não sei quem foi que inventou. Eu tenho que até pesquisar, porque várias vezes já citei isso. Mas pra mim foi uma das formas mais inteligentes de tu escalar o teu negócio. Que para pra pensar. Tu tem uma pessoa do outro lado que tá querendo empreender, que tá querendo ter um negócio próprio, só que tá insegura. Ela não quer fazer do zero. Aí ela vai lá e diz, ó, eu quero abrir uma loja da Alfa. Ah, ok, vai custar aqui 500 mil reais. Não, ok. Aí a gente fez um estudo de viabilidade, tu vai levar aí dois a três anos pra ter o retorno desse investimento. E aí essa pessoa, ela investiu esse valor para abrir uma loja com a tua marca. Ou seja, pra trabalhar o branding da tua marca, ter um outdoor lá com a tua marca. E ela vai praticamente casar contigo, porque ela vai ter que comprar produto da tua marca até o final. E aí quando você consegue fazer isso, e consegue ter um padrão de volume, fica muito fácil de escalar. Porque uma loja, quando ela abre, ela compra 200 mil reais. E aí a cada mês ela compra mais 100 mil. Então eu já sei que lá no final do ano, ela vai me comprar 1 milhão e 300, né? E aí se eu abrir duas, 2 milhão e 600. Se eu abrir três, 3 milhão e 900. Se eu abrir quatro. Então tá, então eu vou escalando esse modelo de negócio. E aí o mais importante é, eu tenho vários dados de compra que se for numa multimarca eu não vou ter. Eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Eu não sei se já vendeu o que eu lancei ou não. Na franquia tu tens. Tu acaba plugando até mesmo aquele CRM no teu CRM geral pra te acompanhar se naquela região está tendo uma demanda e se tu consegue, não está conseguindo dar conta ou está vendendo mais do que tu espera lá naquela região, tu pode atacar lá com tráfego pra levar pro teu site, né? Exatamente. Exatamente. Então assim, tem vários caminhos. A gente tem que explorar o máximo de canal. Uma marca, quando ela atinge esse faturamento no e-commerce, ela precisa aprender que ela precisa se tornar uma marca multicanal. Ela tem que ter o e-commerce, ela tem que ter o atacado, ela tem que ter a franquia, ela tem que ter as influenciadoras, que pra mim esse é um canal que hoje leva tráfego, mas ele pode ser um canal de vendas, se for bem estruturado. Aí ela vai pro Internacional, ela começa a aparecer fora. O Internacional é um canal que não vai dar dinheiro nos primeiros anos, tem marca que até hoje já está há 10, 20 anos lá fora e está até hoje investindo, não está tendo retorno, mas ela te gera um posicionamento que depois tu paga essa conta com a venda aumentando aqui no Brasil. Então é isso. Tem que trabalhar com a tua marca pra ela poder ter o máximo de canais possíveis, pra tu poder ter vários pontos de conexão com o público final. Legal. E aquelas marcas, como eu citei anteriormente, que não trabalham o branding e vendem apenas produto. E estão lá, shopping comercial, representante, vendendo de seus milhões. Tu acha que essas marcas, com as redes sociais, com esse movimento de influenciador, tu acha que essas marcas estão com os dias contados se elas não se movimentar? Se elas não se movimentar pra branding, pra conversar? Isso. Sim. Porque se a gente for parar pra olhar, as marcas que mais estão se destacando são aquelas que não vendem só produto. Há um tempo atrás, vamos lá, vamos olhar a nossa infância, tu não tinha muita opção. Ah, ainda mais a gente que é do interior. Ah, eu precisava comprar uma camiseta. Tinha duas lojas lá, e ela tinha três marcas, e a gente escolheu uma dela. Isso aí, não tinha muita opção. Hoje em dia, independente de onde tu tá morando, tu pega teu celular e tu compra o que tu quiser de qualquer lugar do mundo, né? Então, a disputa pela atenção e pelo desejo das pessoas tá maior. E o que faz diferença pra uma marca que vende conceito, que vende posicionamento, que vende um status pra uma marca que vende só produto, é justamente essa parte de branding. Então, eu bato muito nessa questão aí com os meus clientes de consultoria e de mentoria também. Você precisa gastar tempo pra desenvolver o storytelling da tua marca. Às vezes, eles têm uma coleção linda, um produto assim, ó, fantástico. Só que aí, na hora de vender, eles fazem alguma coisa básica, e eu digo, não, o que vende é história. Então, se a gente gastou um mês pra fazer essa coleção, nós vamos gastar um bom tempo agora pra fazer com que essa história chame a atenção a ponto do pessoal dizer, caramba, eu preciso comprar isso. Entendeu? Então, isso é extremamente importante. É isso que vai definir as marcas que vão crescer, que vão continuar no mercado e aquelas que vão só vender produto. Quem vende produto vai virar commodity. Não vai conseguir ter resultado, não vai conseguir aumentar margem. E, cara, agora, vamos lá. Suponhamos, suponhamos, tá? Que eu tivesse uma marca, que eu tenho um amigo que tem uma marca que vende aí um milhão no atacado, no B2B, por coleção, tá? E que tem a marca licenciada, que o licenciamento, pra quem não conhece, é quando você tem a marca, você cuida do marketing, do desenvolvimento do produto, mas você tem uma indústria que vai lá, cuida de toda a parte de produção, de mostruário, a parte comercial, de mandar mostruário pra representante, os representantes fazerem um atendimento no showroom, é vender pro lojista, a fábrica produz, fatura pro lojista, paga o representante e paga os royalties da marca. Não é o meu caso, é um mero exemplo aqui. Suponhamos que essa marca esteja vendendo aí um milhão por coleção com 120 pontos de venda, somente com representante comercial, em torno de 10 representantes em 10 estados. Como que essa marca faz pra sair de um milhão por coleção pra 10 milhões por coleção usando o B2B? Lembrando que nesse exemplo, nesse mero exemplo aqui, a gente tem a dificuldade de que uma marca licenciada, e tu sabe bem, ela não consegue ter margem pra trabalhar forte o e-commerce, porque tem o custo de licenciamento e tudo isso, e quem geralmente licencia é uma marca e quem não consegue tocar a operação, que não é o meu caso, mas se fosse esse exemplo aqui. E essa indústria, fazendo um trabalho incrível de crescimento, contratando novos representantes, gerente comercial, tá fazendo um trabalho legal de inside sales com medo de atrapalhar o trabalho dos representantes. O que essa marca deveria fazer pra sair de um milhão de reais por coleção e chegar em 10 milhões por coleção? Tem duas formas, ou dois indicadores que a gente tem que analisar. Primeiro, como que a gente aumenta o volume de compras dessas 120 lojas, e tem como fazer isso, só que a gente, como marca, normalmente terceiriza isso pro representante. O representante se esforça pra fazer isso, mas às vezes ele não tem o mesmo conhecimento e a mesma estratégia que a gente tem. Uma das coisas que eu presenciei muito acontecendo nesse mercado é o seguinte, tá? Eu tô lá na fábrica, eu sou a marca, eu sou a parte de marketing, eu crio um storytelling foda, sabe? Assim, ó, tudo muito bem pensado, tudo muito bem trabalhado. O que que se fazia antes? Até a pandemia. Na hora de contar essa história, chamava todos os representantes numa sala, fazia uma convenção, contava pra eles. Se eu vivo uma história, eu te conto uma história. Se tu for contar pra uma outra pessoa, tu não vai contar no mesmo nível de detalhe e nem na mesma empolgação que eu tô te contando, porque quem viveu a história fui eu. Então, basicamente, passava pro representante fazer isso. Eles conseguiam absorver uma parte dessa história. E aí, depois, eles iam pro mercado e cada um contava no seu padrão, no seu formato, que é a coleção. E aí, depois, o lojista ia contar isso pro consumidor final. Então, assim, aquela história de 100% da fábrica chegava a 5% lá no final. Agora, com a parte de tecnologia, a gente consegue contar a história direto pro lojista, contar a história direto pro cliente. E aí, ele fica com o desejo de comprar e aí o time de representação ou o time de inside pode fazer a venda. Então, o primeiro ponto é esse. A gente não pode terceirizar as coisas para o time de vendas. Assim, ó, tá, aqui tá a coleção, aqui tá o mostruário, esse aqui é o conceito da coleção, agora vão. Porque daí não vai ter um padrão. Um vai de um jeito, outro vai de outro. O que normalmente acontece numa marca assim é que tu vai ter Minas vendendo super bem, Porto Alegre vendendo bem, lá no Nordeste não vendendo nada. Ou São Paulo, interior tá vendendo bem, capital não tá vendendo nada. Rio tá vendendo mal, e Espírito Santo tá vendendo bem. Por quê? Porque o representante que tem na região ele é bom. Só que tu não pode depender só da performance do teu representante. Também tem que criar um padrão pra poder crescer nas principais regiões. Então, um dos pontos é esse. Como é que tu consegue contar a história direto pra esses 120 lojistas? Alinhar a comunicação do storytelling da marca, então, direto com o ponto de venda e com o cliente final. Beleza. Isso. Entra em contato com ele. Tu sabe o que tá acontecendo nas 120 lojas? Tu sabe quanto que já girou das coleções que tu vendeu? Provavelmente não. porque a gente não tem acesso a essa informação. Desenvolve um formato de entender o que que já girou o que que não girou. A tua marca é a que mais vende, né? 120 lojas? Sim ou não? Em quantas delas a tua marca é a que mais vende? Se é a que mais vende, quanto que o cara tá comprando? Será que o que ele tá comprando tá durando uma semana ou tá durando três meses? Quando a gente começa a entender essas informações, começam a vir os insights, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tem que pegar a informação do ponto de venda. Segundo, 120 lojas é muito pouco ainda pro que vocês podem alcançar. Eu tenho as marcas de consultoria que eu citei aqui, a gente tem duas mil, três mil lojas, às vezes, espalhadas pelo Brasil, multimarcas que compram um produto. Claro que isso não acontece à noite pro dia. Isso é um trabalho de formiguinha, tem que ir. Mas tem que ter uma estratégia pra aumentar o número de pontos de venda. Não dá pra simplesmente terceirizar isso pro representante também. Ó, tem que abrir loja nova, você vira, tá? Mas o que que vai oferecer pra aquele cliente que não compra a tua marca hoje passar a comprar? Quando a tua marca chega na loja, o que que tu oferece de diferente? Como que tu expõe? Como que tu trabalha a equipe de vendas? Os vendedores gostam da tua marca? Ou era só mais uma lá no meio? Então a gente começa a se diferenciar nesse formato. Então os dois indicadores é, primeiro, dessas 120 lojas, como eu consigo aumentar o volume de compra dela? E aí, pode ser tanto, se são quatro coleções no ano, eu preciso pegar, comparar do que ele comprou na última coleção e fazer ele aumentar a 30%. Vou pensar numa estratégia pra isso. Ou, faz aquilo que eu acabei de falar antes. Das quatro coleções, o que que tu não lança seis? A gente ia falar a gente, mas não é a gente, né? São duas coleções por ano, porque a indústria tá no formato tradicional, que é o formato de surf, skate, shop e tal. Então são duas coleções, é verão e inverno. Então são quatro. Pode ser que eu tenha sugerido uma vez trabalhar em quatro, mas não funciona porque eles estão acostumados com esse time. Tanto que eu falei que o desafio é montar um time de inside sales sem aquele representante que é um representante antigo da marca, olha pra empresa e, pô, vocês querem vender no meu território? Esse é o maior desafio, que é montar um time de inside sales e conseguir equilibrar todas as praças. Mas aí começa pela pior. Não precisa pegar o time de inside sales e já ir atuando no Brasil inteiro. Até porque eles não vão conseguir fazer essa cobertura toda. Mas eu tenho certeza que de dez, o nono e o décimo estão ali fazendo o número. Normalmente isso acontece e é um padrão, tá? Tu tem ali... Muitas vezes é a décima primeira mala que tá no carro dele ou no showroom dele. Exatamente. Ou às vezes o cara tá se aposentando. Sabe que uma coisa que eu venho observando é o seguinte, representante comercial, eu costumava dizer há um tempo atrás que era que nem cartório, eu passava de pai pra filho. Hoje cartório tem que ser concursado e tudo mais, mas antes tu passava de pai pra filho, era família, né? Representante comercial era assim também. O pai ia lá, vendia de um jeito, passava pro filho, tinha um bom retorno financeiro. A maioria das pessoas que estão nesse ramo não foram se atualizando. Só que agora eu tô vendo que nem isso tá acontecendo. Porque eu tenho vários amigos que são representantes, bem-sucedidos, que têm um bom ganho financeiro e eles estão dizendo não, não, meu filho não vai fazer isso, vai fazer outra coisa. Então tá tendo um gap no mercado grande nesse sentido. Mas não é um inside sales que tá tomando mercado? Ele tá... Ou é a mudança do comportamento de consumo do lojista? Os dois, tá? A mudança do comportamento de consumo do lojista é essencial, só que a marca ou a fábrica que não tem um time de inside não consegue tapar esse buraco. Porque daí o representante lá começa já a ir pra final de carreira ou já não quer, já não tem o mesmo empenho, esse nono e o décimo que eu falei lá do ranking. E aí tu não consegue colocar outro lugar, porque daí tu vai entrar naquela mesma questão. Se tu pegar alguém que é bom no mercado, tua mala vai estar lá no fundo. E se tu pegar alguém que tá começando, ele não vai ter condições financeiras de se manter. Você acaba de assistir mais um corte do Marcas Podcast e pra assistir esse episódio completo é só clicar aqui embaixo no canal. Todos os episódios estão disponíveis e aí você já aproveita e se inscreve no canal.